Olha só quem está ali embaixo, é um pequeno tiranossauro rex. Ele não me viu aqui? Ele tá agachadinho. Ele tinha visto eu chegando, só que eu acabei indo por cima, eu dei um drible nele. Será que ele tá me seguindo? Pera aí que eu acho que ele tá ali. Ih, rapaz, ele apareceu ali, ó. Tá vindo pra cá. No, qual é, velho? Qual é? Eu não vou poder me jogar daqui, senão eu me quebro. Ó, ele tá ali, ó, no matinho. Vamos ver se ele vai me atacar. E aí, qual é? Vai me atacar ou não? Eu poderia sair correndo aqui, ó. Ó. Tá, foi pra lá, beleza. O nosso filhote de hepatossauro aqui, ele utilizando as estratégias. Olha onde a gente tá, ó. Se liga. Que inteligência. Que talento. Não tinha como ele me pegar aqui. Embora ele tenha voltado agora. E tá toda hora em volta da gente. Correu pra lá. Será que ele tá esperando sair daqui? Tipo, vacilar? O bom é que eu não tô com... Na verdade, eu tô com muita fome e com muita sede. Então eu não posso ficar muito aqui em cima. Acho que ele já foi agora. Vambora, bora, bora, bora. Saí correndo a toda velocidade. Tentar se afastar o máximo possível. Acho que eu consegui. Me afastei dele. Glória. Nossa, ele tá vindo aqui? Não, correu pra lá agora. Foi atrás de outra presa. Perfeito, consegui escapar dele. Maravilha. É claro que se ele quisesse, ele poderia ficar me seguindo, né? Indo atrás da gente. Doze segundos depois... Ai, não. Aquele tiranossauro tá me seguindo. Eu vou ter que dobrar aqui, ó. Pra tentar me afastar dele. Pera aí. Vamos ver se ele vai me enxergar. Não, aquele não me enxergou. Só vou me agachar aqui um pouco. Pronto. Ele vai aparecer ali, ó. Porque eu vi... Nossa. Ai, ele me viu, velho. Não é possível. Olha ele aqui. Vamos girar. Ah, ele mandou ameaça. Tá mandando grito. Vou virar o rabo pra ele aqui, ó. Ah, velho. Qualé? Eu achei que tinha conseguido me afastar. Vem. Vai ter rabada pra ti. Sai pra lá, cara. Vai caçar outro. Ó, ó. Ó. Vamos lá. Acho que dá pra descer aqui até, ó. Eu não vou fazer isso ainda. Ele tá tentando, galera. Não dá pra enxergar muito bem. Ó, ele ali, ó. Nossa. Quebrou minha perna. Vamos descer. Eita, nossa. Consegui. Bora, bora, bora. Corre, corre, corre. Ele vai dar a volta ali, ó. Vamos correr. Eu tive que me jogar. Perdi metade da vida, mas tudo bem. Você foi simplesmente demais. Incrível. Eu vim aqui tomar água e tô escutando... Tô escutando um treco muito esquisito. Alguém tá se alimentando aqui perto de mim e eu não tô conseguindo enxergar. Sério. Eu acho que não é um carnívoro, né? Porque parece barulho de grama. Ó, parou agora. Mas tava bem frenético aqui na frente. Achei aqui o meliante que tava fazendo barulho. É um anodontossauro. Menos mal, né? Tá aqui na nossa frente tomando água. Eu não sei porque ele tá olhando pro reflexo dele na água, eu acho. Sei lá. Nossa. Tô adentrando mais ainda no pântano. Já dei de cara com um grupinho de Dimetrodon, ó. Passou dois. Agora tem mais três. Mais um ali atrás. É um grupinho mesmo. É uma manada. E aí, galera. Beleza? Olha só. Ô, esse aqui chegou perto. Achei até que ia me morder. Calma. Passaram correndo e foram embora. Quando vê, eles tão fugindo de alguma coisa, né? Aí eu dou de cara com ela agora. O pântano, de certa forma, é um local interessante pra se viver. Tem bastante alimento. Água é o que não falta. E falando até em comida, tem bem aqui na frente um arbusto. Vamos se alimentar aqui. Parece que tá tranquilo aqui, ó. Dá pra gente comer. E aí ficar só atento, né? Peraí que deu ruim. Eu acho que escutei giganotossauro aqui, ó. Eu preocupado com o Sarko e Dane e agora surge um giga. Ele gritou pra essa direção. Vou dar uma rézinha aqui pra ver se eu fico camuflado. Já não chega a gente ter caçado por tiranossauro rex. Agora a gente vai ser caçado por giga. Ele tava por ali, ó. Eu até vi uma silhueta. Escutei um grito. Me pareceu ser um giganotossauro. Na realidade, eu nem sei ainda. Eu acho que ele tá bem pra lá. Tá, vou dar uma rézinha. Vou me afastar. Eu nem vou tentar encontrar ele. Até porque eu nem sou muito grande. Nem ia conseguir me defender direito. Tem uma carcaça aqui, velho. Do nada. Tá, agora é mais um motivo pra gente sair. Vambora. Vamos sair que já tá ficando perigoso. Não pela carcaça, mas pelo giga mesmo. Caso não tenha ficado entendido. Olha lá, vocês viram? Eu falei? O cara tá dando a volta, velho. Ele foi pro outro lado. Nossa, corre, corre, corre. Agora sim eu vou sair daqui. Eita, vocês viram, né? O bicho tá lá atrás. Vamos correr e sair desse pântano. Eu achei que ia ser um local interessante pra gente ficar. Até porque, de fato, é um lugar legal. Já que tem água e comida em abundância. Só que tremendamente perigoso. O bom é que eu já passei da fase filhote. E agora a gente tá meio que na fase adolescente. Então a gente é um pouco mais poderoso. Até tem uma habilidade a mais aqui, ó. Ó, quer ver, ó. Uma cabeçada. Então a gente tá mais fortinho. Mas ainda assim a gente pode cair pra um tiranossauro adulto ou médio. Acabei chegando aqui na praia pra dar aquela... O que é isso, velho? Ô, ô, ô. Sai, rapaz. Ô, bicho. Ah, não. Vamos tentar tirar ele aqui. Pera aí. Sai. Ô, eu vim aqui na praia e já fui recepcionado assim. Qual é? Toma. Toma, dei uma cabeçada nele. Acertei. Nossa, olha lá. É um tiranossauro aqui ou é um giga? Ou é um macro? Eu acho que é um giga. E passou aqui um Hetzagopterix. Pelo que parece. Ai, não. Vamos embora. Péssima ideia ter vindo aqui na praia. Também, né. É um local onde geralmente tem bastante dinossauro. E olha o bicho passando aqui no rasante. Ele tá me perseguindo aqui o Latenivinatrix. Sai pra lá, bicho. Ó, rabada, ó, rabada. Toma. Nossa. Ah, velho. Qual é? Vamos cair aqui na água. Tentar derrubá-lo. Olha, ele vai sair bem na hora. Quer ver? Ó, ó, ó. Nossa, quase acertou ele. E agora? Quero ver tu vir. O pior é que ele me deu um dano legal, hein. Ó. Toma. Agora, 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 rabada. Vamos tentar derrubar ele. Peraí. Caraca. Um Latenivinatrix tá tentando dar um sacode na gente. É sério isso? O problema é que esse grude dele é muito tenso. Ó. Ele tá dando um grito. Peraí. Vou tentar se afastar aqui, ó. Aí, ó. Olha só. E olha que eu acertei uma rabada nele, velho. Acertei cabeçada e, mesmo assim, o bicho não cai. Tudo bem que eu não tô adulto, né? Tem isso? É muito forte. Cara, é muito forte. Me agachei aqui em posição de ataque. Mostrar agressividade. O bom é que eu recupero enquanto isso. Acho que ele vai embora. Ó, se afastou. Conseguimos derrotá-lo. Usando a estratégia. Ah, ele foi pra uma carcassinha que tem ali, ó. Acabou de aparecer um Mape aqui agora. E aquele lá tem Nivenatrix que está em volta. Chegou também a família de Dimetrodon. E temos ali um animal marinho. Só esperando eu chegar perto da água. Não que ele seja carnívoro, né? Mas em si. E queira me pegar. Mas ainda assim é perigoso. Qualquer bicho marinho é perigoso. E ali tá tendo uma batalha, pelo visto. Ah, no Dontossauro versus o grupinho de Dimetrodon. E só tem quatro. Eu achei que tinha mais até. Pelo menos passaram por nós mais. Tá tendo uma batalha sinistra. Olha lá, coitado do lado do Dontossauro. Eu consegui pelo menos me afastar daquele Latenivenatrix. E agora o Mape tá atrás da gente. Ó. E aí, brother? Ó o Mape, qual é? Calma aí, Mape. Amizade. Eu acho que o Mape não quer amizade, não. Tá olhando pra mim, já? Tentando me cercar? Nossa, será que ele vai querer? Não, por favor. Qual é, Mape? Vou ter que lutar contigo, cara. Se tu vir pra cima... A coisa vai ficar feia. Ó. Já saiu correndo. Se bem que a minha cabeçada não é tão forte. Ele tá me olhando. Nossa. Eu tô ficando cercado aqui. Vamos dar uma rézinha. Tentar chegar perto daqueles Dimetrodons ali. Claro que eu não vou tentar nenhuma proteção nem nada. Mas é que daí ele vai ter que dar a volta pelos Dimetrodons. Só vou cruzar correndo. Ah, não. Ele desistiu. Ele tá ali atrás da pedra, mas não tá vindo. Beleza. Perfeito. É hora da gente vazar. E aqui a batalha ainda tá tensa, ó. Opa, e aí, pessoal? Boa luta aí. Não... Não dê bola pra mim. Só tô de passagem. E bom, galera. Eu acho que a gente vai ficando por aqui. Então, espero que vocês tenham gostado e se divertido. Não se esqueça aí de deixar o seu likezão. E, claro, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Valeu a todos. Muito obrigado. Até mais e tchau. Fui. Valeu. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri